O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais esteve em foz para prestigiar o Congresso de Astronomia do Colégio Dinâmica. As palestras se iniciaram na última segunda-feira. A astronomia é um assunto que interessa a todos, desde crianças até adultos, e tem o poder de aumentar a criatividade e a imaginação dos alunos. Devido a isso, este está sendo o tema do Congresso no Colégio Dinâmica, que possibilita aos alunos do sexto ano do ensino fundamental, ao segundo ano do ensino médio, adquirir mais conhecimento sobre o assunto. O tema astronomia é o que mais chama a atenção dos adolescentes. Acho que todos eles já sonharam em ser astronautas, estar ali em cima, e o que tem ali em cima, na verdade. Então, eles estão pesquisando desde o início do ano. Se esses sétimos trabalharam com pesquisas, oitavos com pesquisas já produziram os resumos, e os nonos produziram os artigos onde gerou a revista científica. Eu acho que a gente tem que incentivar a pesquisa. E nada mais do que você pegar algo que eles se interessam. Então, a gente meio que, junto com eles, nós descobrimos que eles mais gostam dessa parte de astronomia. Então, a maioria, não digo 100%, mas uns 80% se interessam muito por astronomia. O Congresso iniciou nesta segunda-feira com uma palestra do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e se estenderá até a quinta-feira, dia 31. O tema principal que eu bordei na palestra foi o desenvolvimento de satélites no país e sua utilização para a sociedade, na verdade. Eu não me preocupei muito em conquista do espaço, ir para a Marte, etc., mas mostrar para os alunos que tem aplicações imediatas para a sociedade. Por exemplo, qualquer sociedade moderna, hoje em dia, no planejamento urbano, faz isso com imagens de satélites. Então, para planejar como vai desenvolver os municípios, onde aplicar, é com satélites. A parte agrícola também, esse ator desenvolvimento da agricultura é muito baseado em imagens de satélites. Ainda no primeiro dia, foi realizada a apresentação da Revista de Produção Científica, que contém artigos que foram elaborados pelos alunos. Esse processo teve seu início no sexto ano, e a publicação dos artigos é a etapa final realizada no nono ano. Os alunos já estão empolgados e muito interessados no assunto. O que você achou dessa palestra de hoje, desse tema que eles abordaram? Eu achei muito interessante, né, para a gente aprender e ver o que a gente quer fazer. Astronomia, essas coisas de astros, essas coisas de satélite, eu achei muito legal. É uma coisa para a gente aprender mesmo. Despertou interesse? Bastante. Dá para pensar um pouco sobre o assunto física, é legal. O que o seu texto abordou? Ele abordou sobre o espaço, tipo, colonização espacial, na verdade. A gente falando se é possível, se não é, quando vai ser, o que está sendo estudado para as pessoas morarem lá. O que você achou de produzir esse texto? Você gostou? Eu achei muito legal, eu aprendi, porque eu não sabia nada sobre o assunto, e agora eu estou me sentindo mais, sabendo mais. O que você achou desse tema e dessa palestra de hoje? Foi muito interessante, eu descobri novas coisas, aprendi mais sobre esse assunto, né, de astros, sobre satélite, sobre a história disso. Foi bem bacana. O que o seu texto abordou? Foi sobre a colonização espacial, falou sobre como vai ser, quando, sobre como o corpo humano vai reagir, caso dê, para ir para fora. Você aprendeu bastante fazendo esse texto? Aprendi bastante. Eu não sabia nada sobre esse assunto, e pesquisando a gente vai entendendo mais sobre isso. Acompanhe como está a previsão do tempo para a fossa. Na quarta-feira, o dia de sol entre nuvens e não chove, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Na quinta, o dia de sol e o volume de nuvens é alto, mínima de 15 e máxima de 33 graus. Na sexta, o dia de sol entre nuvens e não chove, mínima de 19 e máxima de 32 graus. A Prefeitura anunciou a recuperação de 100 ruas na Operação Tapa Buracos. Acompanhe quais são. De 4 de maio a 15 de agosto, já foram 100 ruas e avenidas recuperadas na Operação Tapa Buraco. O trabalho segue para outras vias, sempre com o objetivo de melhorar a malha viária da cidade. Várias ruas já receberam manutenção, como exemplo, as Avenidas General Meira, Avenida das Cataratas, Jorge Chimeu Feng, República Argentina, Gramado, além de diversas vias no Morumbi, Portal, Vila C, entre outros bairros. As próximas ruas e avenidas, que devem receber a São Tapa Buraco, já estão mapeadas pela Secretaria de Obras. A Prefeitura alerta para que os moradores evitem sinalizar os buracos com o impedimento das vias, o que é crime e pode provocar graves acidentes. Os casos mais críticos em que houver necessidade de sinalização, a recomendação é que seja solicitado o apoio do Fostrans. No próximo bloco, convite para o evento de comunicação social. Próximo bloco.